Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, Bilbil sabe você, tudo a ver, resolvendo agora a prova de 2018, primeiro exame da UERJ, fechou? Vamos arrebentar? Solta a vinheta! Essa questão é a questão 46. Olha essa imagem, nessa imagem você observa a cromatina sofrendo o processo de condensação até atingir o seu grau máximo de condensação, sendo assim conhecida como cromossomo. Durante a intérfase, que é quando essa célula está trabalhando, eu preciso acessar as informações genéticas para controlar todas as atividades da célula. Por isso, a cromatina apresenta-se descondensada, beleza? Óbvio, existem regiões da cromatina condensadas mesmo na intérfase, chamada de heterocromatina, que são regiões onde os genes ali localizados não são interessantes para aquela célula. Já as regiões descondensadas são as regiões chamadas de eocromatina, que contém genes importantes para a ação celular, beleza? Só que durante a divisão, eu não preciso acessar essas informações genéticas. Ou, na verdade, o meu objetivo durante a divisão é separar esse material genético, é dividir para as células, é transportar ele para as novas células formadas. Se eu deixasse esse material descondensado, correria o risco de ele se fragmentar, de perder essa informação. Já pensou? Durante a divisão, eu parrobetar o cromossomo? Ou arrebentar a cromatina e eu perder essa informação? Então, o que é que eu faço? Eu compacto. Você vai estudar biologia, por exemplo. Você abre todos os livros que você tem? Não! Você vai abrir só o que te interessa, não é assim? Da mesma forma, é a célula. Ela só abre as sequências de DNA que interessam para ela. A eocromatina. Aquilo que não interessa, ela mantém fechado. A heterocromatina é você com os outros livros fechado. Agora, para para pensar comigo. Você vai para a escola, você vai estudar, vai a uma sala de estudo que seja. Quando você vai transportar o seu material, você transporta a sua postila aberta, é? Você leva seu livro aberto, seu caderno pela folha? Não! O que é que você faz? Fecha! Qual é o objetivo de você fechar ele? Não é facilitar o teu transporte? O objetivo do cromossomo também. Quando eu condenso a minha cromatina formando o cromossomo, é facilitar o transporte. Beleza? Então, a pergunta dessa questão é, considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado ou condensado, favorece o seguinte processo. Qual é o processo? A distribuição de DNA para as células filhas, síntese de proteína, redução do cariótipo original. Para para pensar, qual foi a alternativa? Muito bem! Letra B, a distribuição, o transporte desse DNA para as células filhas. Beleza, galera? Tamo junto! E vamos trabalhar muito para resolver o teu problema! Até lá!